Falta um cara pra eu testar desse evento aí que saiu, ele se chama Jairzinho. Queremos Jairzinho no time e não tem mais discussão, o Jairzinho vai ter que sentar aqui do nosso lado, mentira, vai ter que entrar no time ali e vai ter que aparecer. Vamos começar com o Ronaldinho Gaúcho e só lembrando vocês, família, que meu Deus do céu, o que foi isso mano? Ah meu Deus, só icon né, porque a gente já pode considerar o Messi um icon de tão bom que ele é. O negócio é o seguinte, quem você escolheria é Cruyff ou o Messi 97, o resto aqui a gente vai ter que descartar né, não tem jeito. Cara, o Cruyff ganha no ritmo, perde na finalização, perde no passe, perde na condução e ganha no físico. Só que ele tem dois playstyle plus interessantes, o Messi tem um ali que eu acho bem interessante. Eu vou pegar o Cruyff, eu vou pegar o Cruyff porque ele é mais novo que esse Messi, então vamos lá, vai que me aparece o Pelé também né, seria interessante. Aí o ataque aqui foi pra chorar. Bom, mas a gente tem que conseguir é o Jairzinho, tá, que eu tava falando. É o Jairzinho que a gente tem que trazer pro time e eu ia lembrar vocês o negócio seguinte, que eu acabei me esquecendo que eu fui interrompindo pelos icons. O Rumo ao Estrelato sempre 6 horas da tarde. Pode acontecer um dia ou outro de ele sair ali meio dia, mas via de regra, 6 horas da tarde, então não perca. Já anota aí no seu celular, mas bota o sininho. Bota o sininho, mas assim, não só bota o sininho aqui no YouTube. Você tem que ativar a notificação e tem que vir no canal, pro YouTube lembrar tipo, ó, tem vídeo do Lucas, eu vou soltar pra você. 6 horas, Rumo ao Estrelato. Beleza, vamos pegar o Luquebacchio, Luquebacchio, nome da hora né mano. Bom, Ronaldinho e Cruyff, o início é promissor. Esse de Jong é sacanagem de bom né. Não só essa carta, ele na vida real também é um baita jogador. Meio campo central, ô louco mano, hoje o draft tá bom, ô eu levei muita sorte com essa tática. Aitana, De Bruyne, Ramírez, John Steiger ou Vieira? Oxe, acho que eu vou de Ramírez tá. Eu acho que eu vou de Ramírez, mano, Vieira também é monstro. Mas eu acho que eu vou de Ramírez, por incrível que pareça. É, fui de Ramírezinho, deu uma moral pro brasileiro. E é isso mano, e a zaga a gente vai com o Blanc, começamos bem aqui, tinha até o Marquinhos e a outra zagueira que era boa. E o parça do Blanc vai ser o Eder Militão. Por enquanto tá muito legal, se a gente tirar o Jairzinho mesmo aí vai fechar com chave de ouro. Aqui deu ruim né, não posso também elogiar muito. Então eu peguei ali a 80, poderia vir aquele Mendy 91, mantém o Mendy, eu acho que é 91. Nossa, olha, mandou dois Roberto Carlos, vai, mandou dois Roberto Carlos. Escolhe Lucas, escolhe. Depois que a gente tirou o jogador duplicado, que foram dois rivaldos, se a gente conseguiu botar eles no time, imagina a gente consegue dois Roberto Carlos em um momento diferente pra botar no time também. Bom, vamos pegar o melhor Roberto Carlos. O draft do UFC 24 tá meio diferente comparando com o FIFA, não acontecia esses bugs ou essas coincidências pra mim. Urps? Não. Van der Sar, não acontecia no caso dos Fifas antigos. A gente tem um time aqui bem estruturado, mas precisamos de três peças. Ó, já vamos botar o cortar pro time, a gente precisa de um lateral direito. Já apareceu aqui, vamos garantir o Frankovski, que não é a melhor carta do mundo, mas a gente garante ele. Deixa eu ver se o Eder Militão faz a direita. Não, o Eder Militão tinha umas cartinhas aí que ele fazia lateral direita, mas era no fio passado, se eu não me engano. Aqui a gente tem o Varane, então agora meio campo direito e atacante pra gente se preocupar. E o Jairzinho, pelo amor de Deus. Snyder. Poxa, excelente né cara, excelente hein. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no lugar do... O problema é tirar o De Jong do time né. Mas olhando o Snyder, com o De Jong, o Snyder perde ali em condução, defesa, físico, mas ganha finalização, ritmo e passe. Ele é mais ofensivo. Então dá pra usar até os dois aqui, meio tempo um, meio tempo outro. Caramba, será que não vai vir mano, o Jairzinho? Porque esse time aqui não dá pra descartar não tá, esse time aqui tá diferente. Deixa eu ver o Sanches. Não, também não. Eu vou pegar esse Dani Omo aqui ó, porque a gente vai fazer o seguinte. Só pra gente garantir já um SA mais ou menos né. Porque a gente tava com o Cruyff... Opa, pera aí, esquece. Adeus. Adeus Dani Omo. Pronto. Fica assim, dava até pra usar assim também. Mas acho que vamos deixar o Cruyff mais isolado na frente. Meio campo direito. A gente precisa focar lá. Bom pastor na esquerda, a gente tem o Roberto Carlos, seria interessante. A gente pode pegar o Eusébio, aí daria mais velocidade no lugar do Golitão. Que isso mano, só briga de gigantes. Mas o meio campo direito. Tem que vir alguém mano. Pegar o Simps. Cara, não vai vir o meio campo direito, a gente vai quebrar com esse time aqui. Para de mandar atacante. Opa, Salah. Salah, Salah vai ser ele. Tem ali o Puskas né, eu falei para de mandar atacante. Mas mano, Salahzinho aqui ó, pronto. Temos um time bom. O lado direito é o mais fraco mesmo, com o Frankowski e esse Salah aqui. Mas a gente garantiu jogadores bons assim né, não é uma cartinha ruim. Raje, tá bom, Raje apareceu 10 vezes aqui mano. É, a gente vai ficar sem o nosso Jairzinho. Não tem jeito, o Jairzinho me odeia. Me odeia, e me odeia muito. Poderia vir uma surpresa agora, mas não fechou. Esse Álvares faz a ponta direita também né, faz. Cara, timaço né. A gente tem que ir para o jogo, a zaga está bem montadinha. A gente tem Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Cruyff. Cara, cartinhas sensacionais. A gente vai para o jogo, pena que não apareceu o Jairzinho. A gente vai continuar caçando ele também né. E essa semana a gente vai ter um evento novo. Eu não sei se vai vir um time 3 do golaço, se vai ter outro evento aí. Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Mais cartinhas para a gente tentar a sorte aqui no draft. Cara, faltou um pontinho de trozamento. Quem é que não ganhou a pontuação máxima? Ah, o lateral direito. Vou pegar o artetinho aqui da galera né. E está aí o nosso resumo do Ultimate Draft. Cruyff, Snyder, Roberto Carlos. Coisa linda tá, coisa linda. Oito icons. O cara conseguiu o Cruyff e a Smith ali na frente. Mano, o ataque dele está forte também hein. O ataque dele está bem forte. Vou falar para vocês né, encaixar um Messi e um Cruyff nesse time. Deveria ter aparecido de novo o Messinho. Ele ficou triste que eu não botei ele no time. Mas faz parte. Bola com o Ronaldinho. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Um espaço. Levei lá, tentei um passe aqui. Não deu né. Boa bola. Tem um espaço. Tomei, tomei, tomei. Comecei perdendo normal. Estamos em casa. Começar perdendo é comigo mesmo. Dei aquela aquecida né mano. Nossa, passei horroroso. Enferrujado mano. Olha o Cruyff dele. Boa, Van der Sarge. Pegou mano. Impressionante cara. Quase que ele faz 2x0. Eu comecei o jogo atacando melhor. Mas 2x0 ele quase meteu 2x0. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou ter que me ajeitar na cadeira. 2x0. Quem acredita na virada comenta hein. Errou a saída de bola. Bora Cruyff. Faz pra gente. Nossa, catou mano. E olha que eu dei um drible sem querer no meio. Limpei a zaga dele. E o goleiro foi muito bem. Boa. Ah, cruzou mal. Ronaldinho. Cruyff. Caramba mano. A gente tá com um azarzinho na hora de fazer o gol ali, velho. Boa jogada o Snyder. Vamos. 2x1 finalmente. Comecinho o segundo tempo. Demorou pra sair esse gol. Boa jogada. Pera, puxar lá a bola. Aí o De Jong que foi selecionado. Tem de nada. Só atrapalhou meu ataque, mano. Boa jogada. Continua avançando. Ah, passa errado. Não podia errar esse passo aí não. Cruyff. Cruyff. Ah, ele tava sem ângulo também, né? Ó o Cruyff. Caramba, velho. Esse gol de empate tá passando já da hora. Errou. Chegou de bola errada. Chegou, velho. Cantei. Vai, Blank. Vamos. Finalmente. Finalmente. A gente tá dando um sufoco no adversário. Ó. Há um tempão. Finalmente chegou o empate. Jogada. Jogadaça. Jogadaça. Salvou a goleira. Ah, jogo. Para. A goleira jogou... Mano, para. Eu tinha roubado a bola. A goleira do nada. Num movimento ninja. Ela se jogou no chão e pegou. Vamos, 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 vamos. Ronaldinho. Ronaldinho. Finalmente. 3x2, filho. Toma. Falei. Quem acredita, comenta. Viramos. Ó o Cruyff. Toma. 4. Joga muito. Joga muito. Jogada. Ah, era só acertar o cruzamento. Opa, errou. Agora eu tentei brincar também, mano. Acabou-se. Que virada absurda do nosso time. 4x2. Se liga aqui, ó. 13 finalizações contra 3. Ele meteu 2 gols naquele comecinho lá. O ataque dele estava muito forte. O time dele era muito bom. Várias cartinhas bem pesadas. Mas buscamos a virada. Ginolá. Eu também quero esse cara. Tinha esquecido até ele. Vamos lá. Vamos para esse adversário aí que está com o time maço. Jogada quase. Ah, não podia errar o passe aí não, cara. Pô, gente. Ginolá jogar não. Muita qualidade no jogo aéreo. O jogado. Eusébio, 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 Eusébio. E o pra fora. O goleiro pegou, mano. Vamos lá. Escanteio. Eu acho que o Eusébio vai tentar aqui. Eu não. Sobeu para ele direitinho. Meu Deus. O que eu fiz vou tomar? Vai cobrar caro de mim esse passe aí. Uma girada. Tocou no meio. Boa. Voltou para ele lá no meio. Meu Deus do céu. Olha aí, mano. A bola está trancada aqui. Ronaldinho perdeu na velocidade. Que beleza. Uma gol de cabeça no Messi, não é esse? Não. Chutaço mesmo. 1x0. 1x0. É o Messinho, né, filho? Não dá para brincar. Hum, Messi de novo. Aqui o Frankófice está dando a vida ali, mano. Foi bem. Eusébio, boa bola. Golaço. De pé em pé. Boa. Friozinho funcionou ali, hein? Snyder, Eusébio e o nosso Cruyff. E agora, hein? Raul com uma liberdade impressionante. Pegou bem agora o Van der Sarmen. Olha a faltinha que eu arranjei para eles, mano. Que faltinha perigosa. Vamos ver o que ele vai fazer. Vem direto. Boa, Van der Sarmen. E a gente está na marcação. Vai, pega a bola. Boa jogada. Cruzamento. Cruyff não conseguiu, mano. Foi jogada. Olha o Frankófice. Boa. Cruzou. Deixa eu balão esse cruzamento dele, né? Ô, bola no Ronaldinho. Ô, bola no Ronaldinho. Ronaldinho. Pegou o Cacilhas. Ai, ai, ai. Roberto Carlos. Ô, Cruyff. Ô. Ah, foi na bola, vai. Foi forte, mas foi na bola. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Caramba, que velocidade essa do Raul. Ah, que sacanagem. Primeiro ataque dele no segundo tempo, mano. Primeira vez que ele conseguiu levar no contra-ataque, o Raul deixou todo mundo atrás. Olha lá, ninguém conseguiu chegar. Ah, que triste. Dinolá fez. De novo? No lance seguinte. Não. O Roberto Carlos estava na bola, velho. Inacreditável. Pô, mano. Não merecemos esse fim, não. Tem nem o que fazer. Boa jogada. Tem que fazer o gol. Pegou, velho. Pegou esse jogo que nem um maluco. O Litão entrou agora. Pênalti. Pênalti. Tem que fazer o gol de pênalti. Não podemos perder. Vamos lá. Boa, boa. Pra não perder. A gente tem que fazer o gol agora, mano. Bora. Olha, escapou. Pegou, velho. Pegou, inacreditável. Pressão nossa. Roberto Carlos descanteio. Não é possível, mano. Cara, acabou o jogo. A gente perdeu. O cara estava nervoso no final. Ele não queria que eu roubasse a bola. Fez falta. Fez de tudo. A gente não mereceu perder esse jogo, mano. Segundo tempo. Foi só pressão nossa. Ele deu duas escapadas, meteu dois gols. Acabou com a gente. Messi foi o melhor da partida. Ele fez dois gols. E, cara, a gente tinha oito icons, se não me engano, né? Com o Cruyff aqui, ele jogou bem essa partida, mas o Cacilhas dele também fez muita defesa. Enfim, não deu. Ainda queremos o Jairzinho e o Gino lá. Não posso esquecer do Gino lá, tá? É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais.